A corrida, a linha de chegada termina para você quando o carro te ultrapassa. Então essa é a dinâmica da corrida. E no ano que eu corri foi bem legal que quem dirigiu esse carro foi o Cacá Bueno. Fala galera, tudo bom? Começando aqui mais um podcast Corrida Perfeita. O podcast que ajuda você naquele treino, que você põe para escutar. E eu sou o Carlos Alves Farof. Hoje eu vou comandar aqui pela primeira vez, então desculpa qualquer coisa, né? A língua é solta. Já se antecipando, até eu também já. Hoje estou com convidados mais que especial aqui, o nosso treinador Gustavo Guedes. Mas antes de fazer a apresentação dele aqui, eu queria pedir para vocês compartilharem, curtirem, se inscreverem no canal, se dá uma curtida aí na plataforma digital, se você está só escutando no Spotify, sei lá onde é que está, Deezer. E lembrando que venha fazer parte do Clube Corrida Perfeita e treinar com esse homem aqui, né? Gustavo Guedes, triatleta, corredor, ultramaratonista, cantor de axé, pai de pet, pai de pai. Se apresente aí para a galera, velho. Esse ano evoluindo aí, né? Agora a pai também, né? E igual você falou, né, Farofa? Muita coisa aí nesses anos com o triatlon, com a corrida, né? Foi... Venho aí me divertindo aí há aproximadamente 15 anos aí correndo, né? Mas sempre fui um apaixonado pela atividade física de uma maneira geral, né? Porque desde menino eu comecei a atividade física muito cedo, mas aí é pelo menos uns 15 anos aí que eu venho correndo, desde a última vez que eu fiz as contas, e aí pelo menos uns 10 anos como triatleta. 10 anos de triatlon já? A gente tem mais. É, eu também acho que tem mais. Eu acho que em 2022, meu primeiro Ironman foi... Foi em 13? É, deve ter uns 11, 12 anos aí de triatlon aí, um pouquinho mais de corrida. Tu lembra da primeira corrida que você fez, assim, de verdade? Lembro, lembro, lembro. É legal falar isso aí porque... O que que acontece é porque... Bom, como eu falei, né? Sempre fui muito apaixonado pela atividade física de uma maneira geral. E eu lutava Karatê, né? Lutei Karatê... Tem esse negócio aí do Karatê. É, lutei Karatê... O começo da minha carreira, né? Por assim dizer, foi com Karatê. Então, eu lutei Karatê. Karatê também é um esporte amador, né? Mas eu cheguei a lutar Campeonato Brasileiro. Cheguei a lutar Campeonato Mundial. E, tipo assim, foi sempre o que me moveu, né? Foi até o que me levou a fazer educação física, a estudar, né? E comecei minha carreira dando aula de Karatê pra crianças, né? Dava aula de Karatê pra crianças. Depois fui dar aula de Karatê pra adulto e tal. E vivi o Karatê. Só que eu também sempre gostei muito da bike, né? E eu usava a bike no final de semana de maneira recreativa. Mas não pra transporte, era pra passeio mesmo. Era pra passeio, era de maneira recreativa. Eu saia pra pedalar no fim de semana, pedalava com os amigos e calhou, né? Que num fim de semana desse pedalando, né? Já tinha até aquele negocinho das metas, né? E era um fim de semana que era um feriado. E aí a gente falou assim, eram três dias, né? Falando assim, cara, vamos pedalar 200 quilômetros nesses três dias. Aí a gente fez uma distribuição lá, que era um feriado que era aniversário de Brasília. E aí no primeiro dia a gente tava saindo pra pedalar e infelizmente nesse dia eu fui atropelado. Puta, né? Aí eu fraturei o fêmur, né? Motonbike? Era motonbike? Era motonbike. Eu andava de motonbike. E eu já fazia umas trilhazinhas, aquela coisa, como eu disse, né? Bem recreativa. E aí fui atropelado e fraturei o fêmur. E aí nessa brincadeira de fraturar o fêmur, né? Eu fiquei seis meses sem andar. E aí quando eu, no processo de recuperação, eu tentei voltar a lutar Karatê, só que eu não consegui voltar a lutar Karatê mais. Não em alto nível, como eu lutava, né? Tipo, de competir e tal, como eu curtia. E aí eu decidi que eu ia largar o Karatê. Aí larguei o Karatê ali por um breve período, né? E continuava a fazer atividade física. Só que eu pedalava ainda recreativamente no fim de semana e trabalhava em academia. Ficou com trauma não do atropelamento? Demorou pra voltar a pedalar? Cara, incrivelmente não. Antes de voltar a andar, eu voltei a pedalar. Foi a primeira coisa, porque eu já dava aula de bike indoor dentro da academia. Eu já era profissional de educação física, eu tinha uns 25, 26 anos. E eu voltei a pedalar primeiro. Foi uma das coisas que foi fundamental até na minha recuperação, né? E aí pedalava recreativamente. Aí larguei o Karatê, né? E fazia musculação na academia, aquela coisa toda. E aí um dia, né, cara? Eu tava pedalando aqui pelo centro da cidade. Tava tendo uma corrida lá na Esplanada dos Ministérios. Era a corrida dos Correios. Eu fiz já os carteiros. É. E aí, cara, nessa corrida, eu cheguei lá e parei pra ver as pessoas chegando na corrida. E a galera correndo e tal. Aquela coisa toda, aquela vibração. Gente batendo palma. Pô, maneiríssimo, né? E aí, nessa de ficar observando as pessoas, vinha um cara lá correndo, cara. Aí o cara com a boca meio de lado. Torpo pra um lado, a perna pro outro. E o cara fazendo aquela força incrível assim. Aí eu olhei pra aquele cara. E aí, pô, tinha dois parafusos, uma haste intramedular na perna. E eu olhei pra aquele cara correndo. Eu falei assim, cara, não acredito que esse cara tá correndo. Aí eu falei, cara, se esse cara tá correndo, por que que eu não posso correr? Juro pra você, foi o que eu pensei naquele primeiro momento. Eu falei, cara, eu vou correr. Aí, cara, o bicho sai daquilo com aquela ideia na cabeça, né? E aí, cheguei em casa e eu conversei com alguém. Alguém falou, pô, mas tem corrida, não sei o que. Tem corrida sempre. Aí isso foi no fim de semana. Aí no outro final de semana, e era na época que é até muito diferente do que a corrida é hoje, né? Cara, tinha a corrida do trabalhador, que era no dia 1º de maio. Fiz também. Corrida, quanto que era, né? Tu lembra quanto que era? 10 reais, 15. Eu acho que era de graça. A corrida do trabalhador já foi de graça aqui no Brasil, né? A dos carteiros era, também era tipo isso, 15, 20. Mas assim, era muito barato a inscrição e era muito cheio e não tinha esse glamour da prova, né? Não tinha pós-prova, kit, era bem simples. Mas enfim, era legal vagarão. É, não, ainda é legal, né? Mas era uma coisa diferente, né? E aí, cara, eu lembro que eu fui fazer a inscrição, olhei lá, tinha 5 e 10 quilômetros. Aí eu falei, cara, vamos escrever nos 10 logo. Aí já me inscrevi nos 10 km. 10 km é o cara do curso lá. A minha meta é chegar a pouco. Aí peguei e me inscrevi nos 10 quilômetros e fui pra corrida, né? Aí assim, eu era relativamente preparado, né? Tinha uma certa... Ah, você tinha uma bagagem. É, uma bagagem ali de condição neuromuscular, cardiorrespiratória. Aí peguei e falei, pô, vou lá. E aí fui me inscrever nos 10 e vamos nessa. Só que nessa época eu ainda não tava plenamente recuperado, né? As pessoas até que me conhecem nessa época antiga, eu até mancavam um pouco. Eu ainda não tinha ainda a mecânica, ainda readaptada pra situação que eu tava. Mas, cara, exatamente o que você falou, meio torto, né? E eu corria meio que mancando. No começo eu corri, corri muito assim, até depois, sei lá, equilibrar um pouco mais a minha corrida, né? E aí fez a primeira prova, a corrida do trabalhador. Corrida do trabalhador, eu tenho a medalha lá em casa até hoje. Não sei se eu tenho minhas medalhas. É, essa medalha eu ainda tenho lá guardadinha lá em casa ainda. E corri até relativamente bem. Como eu falei, uma boa condição cardiorrespiratória, ânimo muscular. Eu lembro que ainda fiz essa prova... Eu lembro que eu andei no quilômetro 7, que eu não consegui correr os 10 quilômetros seguidos. Eu andei no 7, eu sempre já tive um pouco dessa coisa da competitividade, né? Mas eu lembro que eu corri essa prova, essa primeira prova eu já corri abaixo de 50 minutos. Eu corri uns 5 por quilômetro. Não dá não, cara, só tem mutante aqui nesse lugar. Eu vou desistir. Mas foi assim que... Eu vou montar um bar. De novo. De novo. E assim que começou a minha história com a corrida. E dali eu me apaixonei mesmo, né? Que aí eu comecei a treinar com regularidade. Aí eu já treinava 3 vezes por semana e eu fui me apaixonando. Que aí eu fui vendo as provas, né? E fui melhorando o meu tempo. Aí veio o negócio da meia maratona. Depois maratona. Depois maratona, depois... Enfim, né? Toda essa resenha que vem por trás disso aí. Que tem muita coisa aí pra contar em meio a essa história aí. Esses, sei lá, 15 anos. Um pouco mais de 15 anos de corrida. É, mas assim, a gente... Poderia ficar falando aqui de todas as provas que você fez. Que a gente fez junto, né? A gente já viajou junto pra competir e tal. Mas o diretor disse pra gente falar só de uma. Então vamos falar só da que ele mandou. Então, conta pra gente. Primeiro, a gente vai falar sobre a participação do Guedes na Wings for Life. Você fez uma só? Fiz só uma. Fiz só uma. E pra quem não sabe... Quer dizer, Guedes, você pode contar. A Wings for Life é uma corrida que não tem linha de chegada. Então, pra quem não conhece, é muito legal. Ela não tá acontecendo mais no Brasil presencialmente. Você pode fazer ela virtual no Brasil. Vão ter grupos que vão se reunir pra fazer. Tem um site deles. Mas no mundo, tá rolando. Acho que só na Europa que eu vi. Alguns países vão rolar prova física mesmo. E ela é totalmente voltada pra doação, pra medula, né? Pra casos de medula. E Guedes, conta como é que funciona a Wings for Life pra galera aí. Que nunca correu, que não sabe como é que funciona. E como foi aqui em Brasília, tipo, a que você participou? Cara, é legal até falar isso, né, cara? Porque meio a... Eu me lembro até de uma sensação que eu tive, né? Quando eu fiz a Wings for Life. Até em relação aos parafusos que eu tenho na perna, né? E não me senti assim, né? Mas eles têm um slogan muito legal, né? Que é... Porra por aqueles que não podem, né? É muito legal esse slogan e me chamou muita atenção quando teve aqui em Brasília. Eu acho que eu corri... Foi a segunda edição. Não me lembro por que eu não corri na primeira. Mas foi o percurso mais legal que teve. Em 2017, né? Que, cara, eu acredito que foi. E uma coisa muito legal que teve nesse percurso é porque o percurso ele não se repetiu, né? Nos outros anos seguintes que teve o percurso ele se repetia. Que tipo, ficava dando voltas no mesmo lugar. E esse percurso que eu corri, ele foi bem bacana porque ele saia lá da esplanada, a gente descia o eixo, depois a gente vinha fazendo a L4 Sul, L4 Norte, L4 Sul, subia o balão do aeroporto, pegava o Lago Sul, meu irmão. E assim, os caras que venceram a prova, os caras foram pegos quase lá na... Mas conta aí como é que funciona. Lá na rodoviária, lá na polícia rodoviária. Pra quem não conhece. Pra quem não conhece a prova, o que que acontece, né, galera? É, larga todo mundo junto, né? E todo mundo, cada um correndo no seu ritmo. E depois de 30 minutos que as pessoas largam, né? Que largam a corrida, largam o carro, né? E o carro ele vai correndo a uma velocidade constante. Eu não me lembro... 14 por hora é a primeira. Eu acho que é 12 por hora. 14 por hora são os primeiros 30 minutos. É, os primeiros 30 minutos. E ali depois de... Vou checar aqui pra não falar que eu tô falando besteira, mas é isso mesmo. E ali depois de cada... De cada 10, 15 minutos o carro vai aumentando a velocidade, né? E aí o... A corrida, né? A linha de chegada termina pra você quando o carro te ultrapassa. Né? Então essa é a dinâmica da corrida. E no ano que eu corri foi bem legal que quem dirigiu esse carro, né? Foi o Cacabueno. Então a gente tava até brincando aqui falando no começo aqui, né? Então o Cacabueno que tava dirigindo o carro. Então é uma vibração, uma energia muito legal. E fora os atletas, né? Que correram a prova na época que correu... A gente que curte triatlon, o Igor Amorelli, correu a prova aqui. Tinham muitos atletas. Aquela menina maratonista, Fernanda... Esqueci o nome dela. Mas muita gente do meio. Aquele outro cara da cadeira de rodas, o Fernando. Fernando, que é para-atleta, né? Que era Big Brother. Exatamente. Então essa é a ideia da prova. É muito bacana, né? E vem quando o carro te pega, ele te alcança e aí você fica na deriva, na rua? Não, não, não. Como é que funciona isso? A prova acaba pra você ali, mas a estrutura de prova, ela é feita, né? Quando o carro te ultrapassa, vem um carro ali, um ônibus normalmente. Você sobe no ônibus e volta pra linha de largada, né? Onde começou a prova e ali é onde normalmente rola o pós-prova e tal, né? Essa é a ideia. Eu acho que até por isso que eles dispuseram, né? Depois, nos outros anos, porque não é uma logística tão fácil, né, cara? Ficar no circuito. É, ficar no circuito pra poder voltar todo mundo ali pra linha de largada no final, ali. Quando terminar a prova pra pessoa, né? Teve uma prova similar a essa no lago de natação aqui em Brasília, que o barco te alcançava também. Caramba! Teve agora, esse ano. É mais difícil ainda de controlar, né? Eu não sei como foi o pace e tal, né? Com a velocidade que tinha de nadar, mas rolou. Mas aí, a gente tava olhando lá os... agora antes de gravar, tipo, o carro vai aumentando de velocidade e aí, é claro que você não tem uma quilometragem fixa, né? Você pode alcançar quantos quilômetros for e derem até o carro chegar em você. E a gente viu que tem um sueco lá, miserável, que correu 90 quilômetros... 92, né? Chegou a correr 92 quilômetros. 92 quilômetros até o carro pegar ele. Você correu quantos aqui? Quando eu corri, eu corri 48, 48, deu um pace de 4,23. Nossa! É, durante os 48 quilômetros. É isso com toda a variação automática, né? Desse percurso aqui, que a gente sabe que é bem... E como é que funciona a hidratação, essas coisas? Cara, tem hidratação normal durante a prova ali a cada... Eu não me lembro ao certo, mas se eu não me engano, era a cada 3 quilômetros tinha hidratação. E só água, né? E era interessante, né? Assim, uma coisa legal da prova. Porque você passava nos primeiros postos de hidratação, né? Cara, um monte ali. Depois do quilômetro, sei lá, tipo 38, né, cara? Que aí já começa a dar uma filtrada, aquela galera que corre ali abaixo. A galera ficando pelotãozinho assim, junto, não? Ou dispersa muito? Cara, quando eu corri, no começo, tinham alguns pelotões. Corri junto com alguns atletas ali, uns 8, 9 atletas. Mas teve muita gente que, eu acho que não pegou bem a ideia da prova, né? E teve muita gente que falava assim, ah, não, eu vou lá pra correr 10. Aí, terminava os 10, aí começava a caminhar até o carro... Até o carro chegar. Até o carro chegar. Vou correr 16. Ah, vou correr 40. E parava. Eu fui na ideia de ir até o fim, né? E foi muito legal porque, quando eu fiz a prova, eu tive... Eu fui o sétimo colocado geral aqui em Brasília, né? Então, foi bem bacana porque, quando o carro tava, tipo, a 1km de mim, aí começaram a chegar aqueles... Cara, e é muito legal, só de lembrar arrepia, que é muito, muito, muito bacana. E começava a chegar os patedores de moto, né? Não, os caras falavam assim, cara, tá chegando. Se tu tiver alguma coisa pra dar, é agora, velho, entendeu? E aí, você tenta ali imprimir teu melhor ritmo, apesar de você já estar com 40 e tantos quilômetros nas costas ali, correndo. E aí, eu entrei bem na proposta da prova e foi muito legal. Eu, inclusive, tenho lá no meu Instagram, é uma das fotos que eu mais gosto, que é a foto da hora que o carro me passou, né? Que, cara... Não, de lembrar é emocionante, né? O Cacaguinho, caraca, ele vibrando, assim, com você. Pô, deve ser massa pra ele também, né? Pô, você tá louco. Pra todo mundo se superar, né? É, tá doido. É uma das fotos mais legais que eu tenho. E o cara aqui de Brasília, o André, que é o cara do Corre Pra Foto, Eu lembro quando ele me passou, ele falou, caraca, moleque, tu tá aqui, velho. Aí, me passou e falou assim... Aí, foi ele que fez o registro das fotos, né? Quando ele... Nossa, uma foto é muito bacana. Depois eu... Depois, sei lá, pede pra alguém colocar aí. A foto é muito legal, eu gosto dela pra caramba. E aí, eu passo aquela vibração e quando passa, aí você... Tipo, cara, acabou, né? Aí, é bem bacana. Tinha muita gente que pegava ali, a galera que ficou por último, né? É, até levou a placa pra casa, né, cara? A placa do quilômetro? É, a placa do quilômetro, né? E eles estimaram, assim, uma quilômetragem máxima? Porque, pô, como é que o cara organizador deve se lascar, né? É, não, mas aqui eu lembro que quando eu fui aqui em Brasília, Eles estimavam, tipo, até, tipo, 100 quilômetros, porque... Caraca! Sério, porque aqui, ó... Aqui em Brasília, como eu falei, né? Passou o Lago Sul, cara, o Lago Sul inteiro, Foram pegar os caras passando lá na polícia rodoviária, velho. Que foram... E aí, tipo assim, continuava... O cara ganhou com 60 e poucos aqui? Aqui em Brasília, eu acho que foi quase 60, foi 59, foi um gringo... Então, esse foi o segundo ano que teve aqui em Brasília mesmo. Foi um gringo que ele tinha ganhado no país dele, Aí ele escolheu aqui em Brasília, porque era uma parada legal da prova também, né? O cara que ganha a prova, né, naquele circuito, Ele ganhou o direito de escolher onde ele quer correr no outro ano, E a organização da prova, ela banca... Leva aí. Ela banca o cara pro cara e correu. Eu acho que, inclusive, por isso que o Sueco se deu bem aí. Acho que ele escolheu... Ele ganhou várias provas no Sueco. É, e aí eu acho que ele escolheu os percursos mais rápido, Que aí foi quando ele bateu os 92 quilômetros aí, né? E aí ele... Aqui em Brasília foram pegar os caras, já tava esse gringo e o Kenny, meu irmão, Os dois se esgoelando lá, e eu acho que foi tipo no sprint mesmo que eu... Cara, imagina, né? Tipo, a linha de chegada tá chegando em você e você vai acelerando, Você tá louco, meu. Eu fico imaginando a situação. E aí já pegaram os caras, já tava quase lá na polícia rodoviária, Já tava bem longe já. Eles foram pegar os caras com quase 60 quilômetros. E os caras me pegaram ali na altura da 23 ali, né? Da subida da 23. Então os caras ainda fizeram a 23 inteira, ainda subiram ali a matinha ainda. Pra quem não conhece, é uma subida meio chata aqui. Não é muito longa não, mas é chata. É, porque o cara de BH tá escutando a gente aqui, pra ele é plano. Não é que lá é só... Não, aqui tem bastante sobe e desce ali, né? Teve muita subida ali na prova, se pensar ali... A gente saiu aqui do plano da esplanada, mas se você pensar que a gente subiu ali, Teve a subida do iate ali... Tem noção de altimetria? Ganha em mão, né? Cara, não me lembro, não me lembro. Tem que pegar, dar uma olhadinha no estravo lá pra poder lembrar. E a mulher, sabe quanto fez a primeira colocada feminina? Ela ganhou de mim, inclusive. Não, e foi uma menina lá de Floripa que veio pra cá. E eu acho que pegaram ela, pegaram ela tipo uns 2, 3 quilômetros na minha frente. Pegaram ela tipo na terceira ponte. E eu lembro que quando eu ia correndo, é o negócio da competitividade, né? Eu lembro que quando eu tava passando correndo e que eu já sabia que eu era um dos últimos ali, né? Aí eu perguntava pros staffs, né? Que tavam dando água, quantos tem na minha frente? Aí os caras falavam assim, tipo, 5, 6, 10, né? Aí eu lembro que eu passei por um, eu peguei a água. Aí o cara falou assim, tipo assim, tem 5 e tem uma mulher. Tem uma mulher que passou aqui. Aí eu fiquei sabendo... Só pra acintar o negócio, né, cara? Mas teve uma mulher, uma mulher de Floripa. Correu o que, uns 52? Cara, ela deve ter corrido uns 50, cara. Ela deve ter corrido uns 50. Porque me pegou ali na 23. Ela deu uns 4 e 10 repas, né? Por aí. É, cara. Mais ou menos, né? Porque o meu deu 4 e 23. Ela deve ter corrido isso mesmo aí. A gente viu na calculadora que tem no site, quem quiser conhecer mais a prova, tem no site da Wings for Life. E lá, tipo, se o cara correr 72 km na prova, dá um pace de 3,25. Correr quantos? 72. A calculadora só vai até 72. Os caras bateram recorde na calculadora. Ou seja, o sueco aí, quando bateu recorde, ele correu provavelmente perto de 3 por 1. Você tá louco, cara. Que pichão que se cuide. Sueco vem aí. Eu não sei nem o nome desse sueco aqui. Aaron alguma coisa. A gente tá vendo agora. Famoso Aaron. É. E sobre kit da prova, que a galera gosta muito também. Como é que era o kit? Cara, pô, legal. É medalha, essas palavras. O kit da prova, ele tinha duas camisetas, né? Porque, pô, outra coisa que também é legal de falar, né? Porque eles incentivavam as pessoas sempre a levar alguém, né? Inclusive, tiveram diversos atletas aqui de Brasília. Eu acho que o tio Robson correu com alguém, não foi? O Robson, o Felipe, eu lembro também. O Felipe eu tenho certeza. O Robson acho que ele foi em outra corrida. Não, o Robson foi essa corrida. O Robson foi essa corrida também. Ele corre empurrando um cadeirante, alguém, entendeu? Pra participar também. Ajudando alguém. Tem muitas pessoas que fazem isso nessa prova, né? Ela tem essa cultura, né? De você levar alguém pra apoiar. Exatamente. Aí, por isso, o kit sempre vinha com duas camisetas, né? Vinha com duas camisetas. Uma camiseta branca, uma camiseta amarela, mais chamatina. Bem bonita a camisa. Doador, com material bacana. E depois, completa a prova também, a medalhinha, né? Uma medalha bacana também. Eu tô tentando me lembrar que tinha mais alguma coisa no kit aqui, mas eu não tô me lembrando de nada, não. Já tem um bom tempo que eu correi a prova. Aí, agora, eles têm essa versão virtual aí que... Como é que... Não sei como funciona na prática, mas basicamente você coloca... Você baixa o aplicativo, provavelmente dá o play, né? Pra começar a correr, dá o start. E ele deve ter um GPS, que quando o carro chegar, você tem que parar. Mas é virtual. Vai te avisando ali. É. O que não deve ter nem um quinto da emoção que você... Ah... Que você sentiu. Não... Porque, pô, o carro chegar em você... A linha de chegada chegar em você, deve ser muito doido, né? Pô, você é doido. Não, é o que você tá falando. Eu acho que deve dar até aquela sensação... Falando aqui, lembrando, né? Da sensação do momento, né, cara? As motos chegando, todo mundo buzinando, a galera vibrando com você ali, quem tá ali. E tinha também uns outros... Eu tô me lembrando agora, né? Que tinha uns outros spacers, né? Que era a galera que vinha de bike, né? Que vinha monitorando, que vinha a galera com as bandeirinhas e tal, que já era pra ir te avisando, né? Então, tipo assim, pra... Os últimos, né? Vou colocar dessa maneira. É, tá chegando, cara. Se tiver alguma coisa aí, tiver uma gasolina aí no tanque pra gastar, a hora é agora. E eles chegavam primeiro, aí depois vinham as motos e aí por último vinha o carro. Ah, muito legal a prova. Muito divertida. Ela saiu daqui de Brasília, foi pro Rio. Eu lembro que no primeiro ano que teve também, teve em Floripa. Teve em Floripa. Teve em Floripa. Foi pro Rio. Acho que também não sei se deu certo no Rio, porque que saiu... Mas a ideia da prova é muito legal, cara. Não era uma prova que era pra acabar um... Acabar, não. Acabar... É, não tem aqui no Brasil. Não tem aqui no Brasil. Às vezes volta, né? Por conta... Acredito que a pandemia deu uma diminuída. Esfriada. É, mas às vezes volta. Talvez não pra Brasília, mas pro Brasil de forma presencial, porque eles vão estar na Europa, em vários países. Às vezes volta pra cá. Na América não tem nenhum lugar, né? Nem a América do Sul, nem a América do Norte. E eu lembro que tinha. É, teve no Chile também. Teve no Chile. Cara, a prova é maneiríssima, cara. Maneiríssima. A ideia da prova... Eu acho que principalmente pra quem curte longas distâncias, né? Ou curte se superar ali, né? Dentro do... De entregar o melhor dela na proposta de um dia. Até uma coisa que é muito minha, né? Que eu sou um cara que gosta muito de treinar, né? Eu acho que acredito até mais que competir. Que foi uma coisa que foi rolando mesmo no dia. No dia que eu saí lá pra correr a prova, eu não saí com a ideia. Falei assim, cara, vou lá pra correr. Não. Fui pra entregar o meu melhor que eu tinha ali no dia e... E deu bom, né? Eu acho que eu não ia dar conta de fazer isso, cara. Eu ia me programar. Pra chegar e... Eu ia falar, pô, vou correntar o pace. Quando chegar, chegou. Chegar, acabou, né? Não ia pensar em quilometragem, não. Ia pensar em pace. É, teve gente que correu pensando, tipo assim, vou correr a maratona. Eu acho que talvez uma coisa que tenha me favorecido, talvez, né? Nesse ponto, né? O cara falou, cara, chegou ali no 42, eu vou caminhar até o carro me pegar. Né? Gente que... Eu lembro de gente que correu 30. Eu lembro que um cara, um amigo meu, falou, não, cara, vou pra correr 30. Cara, o cara foi embora. Aí, quando chegou, tipo, no... Quando eu peguei ele, assim, quando eu encontrei com ele, a gente tava, tipo, no 34. Aí, ele já tava, tipo, trotinho maroto, só esperando o carro chegar, tipo, dando uma soltadinha, sabe? Aí, talvez, eu acho que se essas pessoas tivessem com essa proposta de correr até o quanto ela conseguisse, né? Provavelmente, mais gente teria chegado na minha frente nesse sentido. Então, beleza. Vamos pras considerações finais aqui. E qual a próxima prova que você vai fazer aí? Cara, eu tô... Eu tô com um monte de coisa pra fazer, assim, né? Não tá sendo, como você falou lá no começo, um... Eu sempre fui um cara que gostou muito de treinar, só que agora eu não tô tendo tanta disponibilidade pro treino, tanto que eu estudo de trabalho e eu acabei de ser pai, né? Meu filho tá com quatro meses. Então, eu não tô conseguindo tanto, assim, porque eu também não durmo tão bem as noites, né? Mas eu tô com muita prova aí pra poder fazer. Agora, aqui em Brasília, vai ter o... Vai ter o Brasília Triathlon Duras, agora que é dia 10. Duro, prova dura. Prova dura, prova de gente grande. E aí, essa prova tá muito mais em virtude, tá muito mais atrelada a um Ironman que eu tô inscrito no início de maio, né? Vai ser um pré-prova aí, né? E aí, cara, como eu já não tô conseguindo muito treinar direito, como eu gostaria de estar treinando, né? No dia 24 de abril vai ter maratona aqui em Brasília. Nós vamos estar lá. É, e aí, por coincidência, né, cara? Dia 24 de abril é meu aniversário. Aí, ano passado, eu comemorei correndo 40 quilômetros. Aí, esse ano, eu vou fazer 41. Aí, eu comemoro correndo 42. Aí, eu tô com essas três brincadeiras aí. Se quiser, eu vou de carro e a gente pega no 41. Não, você vai de bicicleta levando a... Vai de bike ali, me acompanhando ali. E aí, vai acontecer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. E aí, eu vou ter que ser muito consciente nos próximos dias aí. Eu vou correr duas maratonas em 15 dias, né, cara? Uma maratona aqui, né? No meu aniversário. Parabéns, Gustavo, falando isso pra todos os seus alunos que você fica brigando lá no... Lá no chat, né? Parabéns, cara. Mas eu vou usar como um treino, né? A ideia é usar como um treino. Parabéns, a gente fica muito feliz de escutar isso de você aqui. Mas a ideia é essa e me divertir, né? Eu acho que é uma coisa que a gente até fala, né? Lógico que a gente quer tirar o melhor, a performance dos alunos que querem, né? Dos alunos que levam a série. Mas a corrida também sempre é um meio da gente se desestressar. É um meio da gente se divertir. E nesse momento, eu tô usando a corrida muito mais como esse tipo de ferramenta do que pensando na performance. Até porque, como eu falei, eu gosto de competir um pouco. Beleza. Então, já vamos deixar marcado aqui. Quando terminar a Maratona Monumental, a gente faz outra resenha aqui sobre a Maratona Monumental. Poxa, essa eu quero estar. Com certeza eu queria... Já que provavelmente eu vou correr a meia. Você vai correr a Maratona. O Andrei vai correr não sei o quê. Vamos ver como é que vai ser aí. A gente faz uma resenha zona aqui. Todo mundo contando como foi a... A experiência. A experiência. O percurso da Maratona. Até eu fazer o convite aí pra quem assistiu a gente aí. Quem quiser uma prova desafiadora. O percurso da Maratona aqui em Brasília é bem desafiador. E é um percurso maneiro de fazer, que é o avião, né, cara? É bem legal o percurso da Maratona aqui. Eu acho que vai ser divertido. Acho que vale a pena vir aqui pra brincar, pra se divertir nessa prova. Beleza. Obrigado aí. Obrigado, galera, que tá escutando. De novo, curte, segue, compartilha, dá o like, comenta, faz o que você quiser aí, manda pra um amigo e etc. Vem treinar com a gente, melhorar essa corrida, né? Melhorar a sua corrida. Deixar a corrida mais leve, deixar a corrida melhor. E quem quiser, tem... CorridaPerfeita.com.br Vai lá, se inscreve em treinar com a gente. Quando entrar lá, já pede pra treinar com o Gustavo Guedes lá, que ele tá precisando de alônia. Mentira. Valeu. Falou, editor. Abraço. Valeu, galera. Um abração. Tomem de novo. E aí 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 Obrigado.